Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade de Jesus Cristo, Senhor e Rei do Universo. A passagem que ouviremos na liturgia deste domingo é o capítulo 25 de Mateus, versículos de 31 a 46. Jesus disse, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiveram à sua direita, Vinde, benditos, de meu Pai. Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o Rei dirá aos que estiveram à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa. Nu e não me vestistes. Doente e na prisão e não fostes visitar-me. E estes responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente e preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que não fizeste isso a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Jesus é o Rei Universal, porém, um Rei que não domina, mas serve aos outros e se identifica com todos os pobres que carregam o mal do mundo. Jesus é também Juiz Universal, Porém, deixa a nós julgá-lo em nosso julgamento sobre os pobres. O que fazemos a eles, o fazemos a ele, ao Senhor. A liturgia da solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, convida-nos a fixar o olhar em Jesus como o Rei do Universo. A bonita oração do prefácio recorda-nos que o Seu é um reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Jesus vive voltado para aqueles que vê necessitados de ajuda. É incapaz de passar ao largo. Nenhum sofrimento lhe é alheio. Identifica-se com os mais pequenos e desvalidos e faz por eles tudo o que pode. Para ele, a compaixão é o primeiro. O único modo de parecernos com Deus. Sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Como nos poderá estranhar que, ao falar do juízo final, Jesus apresente a compaixão como o critério último e decisivo que julgará as nossas vidas e a nossa identificação com Ele? Como nos poderá estranhar que se apresente identificado com todos os pobres e desgraçados da história? Segundo o relato de Mateus, comparecem ante o Filho do Homem, ou seja, ante Jesus o compassivo, todas as nações. Não se faz diferença entre povo eleito e povo pagão. Nada se diz das diferentes religiões e cultos. Fala-se de algo muito humano e que todos entendem. O que fizemos com todos os que viveram sofrendo? O evangelista Mateus não se detém propriamente ao descrever os detalhes de um juízo. O que destaca é um duplo diálogo que lança uma luz imensa sobre o nosso presente e nos abre os olhos para ver que, em definitivo, há duas formas de reagir ante os que sofrem. Compadecemos-nos e os ajudamos O que fala é um juiz que está identificado com todos os pobres e necessitados. Cada vez que ajudares a um destes meus pequenos irmãos, fizeste-o a mim. Quem se aproxima para ajudar o necessitado, aproxima-se de Deus. Por isso estarão junto dele no reino. Vinde, benditos de meu Pai. Logo, dirige-se a quem viveu sem compaixão. Cada vez que não ajudastes a um destes pequenos, deixastes de o fazer comigo. Quem se afastou dos que sofrem, afastou-se de Jesus. É lógico que agora lhes diga, afastai-vos de mim, segui o vosso caminho. A nossa vida está a ser julgada agora mesmo. Não há que esperar nenhum juízo. Agora estamos aproximando-nos ou afastando-nos dos que sofrem. Agora estamos aproximando-nos ou afastando-nos de Cristo. Agora estamos decidindo a nossa vida. O Evangelho nos diz o que nos pede o reino de Jesus. Recorda-nos que a proximidade e a ternura são a regra de vida também para nós. E sobre isto seremos julgados. Será este o protocolo do nosso julgamento? É a grande parábola do juízo final do Evangelho de Mateus. O rei diz Vim de benditos do meu pai Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e destes-me de comer tive sede e destes-me de beber era estrangeiro e hospedastes-me estava nu e vestiste-me adoeci e visitaste-me Estive na prisão e fostes ver-me Os justos perguntarão Quando fizemos tudo isso? E ele responderá Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos a mim o fizeste A salvação não começa pela confissão da realeza de Cristo mas pela imitação das obras de misericórdia mediante as quais ele, Jesus realizou o reino Quem as cumpre demonstra que acolheu a realeza de Jesus porque deu espaço no seu coração à caridade de Deus Na noite da vida seremos julgados sobre o amor sobre a proximidade e sobre a ternura para com os irmãos disto dependerá a nossa entrada ou não no reino de Deus a nossa colocação de um lado ou do outro Jesus com a sua vitória abriu-nos o seu reino mas depende de cada um de nós entrar nele já desde esta vida porque o reino começa agora tornando-nos concretamente próximos do irmão que pede pão roupa acolhimento solidariedade catequese e se amamos deveras aquele irmão ou irmã nós seremos levados a compartilhar com ele ou com ela o que temos de mais precioso ou seja o próprio Jesus e o seu evangelho os cristãos os melhores cristãos os santos mediante as obras de uma generosa dedicação a Deus e aos irmãos serviram cada um no seu âmbito o reino de Deus e deles se tornaram herdeiros cada um deles respondeu com extraordinária criatividade ao mandamento do amor de Deus e do próximo dedicaram-se incansavelmente ao serviço dos últimos assistindo indigentes doentes idosos peregrinos a sua predileção a sua predileção pelos pequenos e pelos pobres era o reflexo e a medida do amor incondicional a Deus com efeito procuraram e descobriram a caridade na relação forte e pessoal com Deus da qual se liberta o amor verdadeiro ao próximo por isso no momento do juízo ouviram este doce convite vinde benditos de meu Pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Senhor Jesus tua coroa é feita de espinhos teu trono é uma cruz o teu poder diferente do poder do mundo o teu mandamento é o do amor a tua armada está composta por homens desarmados a tua lei são as bem-aventuranças o teu reino é o mundo de paz decididamente tu não és um rei como os outros porque o teu reino não é deste mundo ajuda-nos a seguir-te imitar-te até o fim que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém o que Deus abençoe e o que Deus abençoe